Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo eu conto para vocês as minhas impressões olfativas e a minha experiência como um todo usando o perfume Jair Bolsonaro, que é da marca do Agostin Fernandes. Antes de continuar, eu já gostaria de deixar bem claro que este é um canal onde eu falo de perfumes e coisas afins, não é um canal de política. Então, se você veio aqui especificamente para militar, eu preciso te informar o óbvio que aqui não é lugar para isso, tá? Já basta o que a militância fez lá no Fragrante, que foi muito deselegante, a começar por quem catalogou esse perfume aqui lá no Fragrante, que ficou muito feio, viu? Então, quem gosta de barraco, quem quer ver barraco, este aqui não é o lugar. A quem possa interessar o esmalte que eu estou usando é esse daqui de Impala com Juliana Paz, a 1000 por hora Metal Like. Que suponho que Metal Like seja a linha, né? Então, acho que a cor é a 1000 por hora. Mas é um verde que eu achei, assim, que combinou super aqui com o perfume. Este daqui, inclusive, eu ganhei de presente numa comprinha que eu fiz de uma inscrita aqui, inclusive, do canal e ela me mandou de mimo. Eu amei, que é a Camila Leal. Eu creio que ela não vai assistir esse vídeo, mas, Camila, se você estiver por aqui, dá um oi pra gente aqui nos comentários, tá? Vamos agora ao que realmente importa para este vídeo, que são os detalhes do perfume, que é a minha experiência. Eu vou começar lendo a proposta olfativa dele. Fui lá no próprio site tirar essas informações. Diz assim, Desperte seus sentidos com uma explosão de frescor cítrico amadeirado. Nossa fragrância inicia sua jornada com uma harmonia vibrante de laranja, limão tai chi e tangerina, envolvidos pela suculência da bergamota e a sofisticação do limão siciliano, enquanto Nero lhe adiciona um toque floral delicado. Adentre um coração pulsante, onde o ciclamen e a violeta se entrelaçam com notas refrescantes, oceânicas e a doçura envolvente do jasmin e da rosa, complementados pela vivacidade do alecrim e pela especiaria sutil do coentro e da noz moscada. Por fim, mergulhe nas profundezas sedutoras de um fundo amadeirado e sensual, onde o âmbar e o patchouli se entrelaçam com a riqueza do cedro e a suavidade do almíscar branco, envolvendo você em uma aura de mistério e elegância duradoura. Vamos falar agora a respeito da caixa, gente. A identidade visual eu achei muito bonita, achei que super combina com a fragrância, com a proposta, com a personalidade que foi homenageada aqui com esse presente. Só que eu confesso a vocês que eu senti falta de mais requinte aqui. Não precisava ter nem tanto requinte, mas assim, pelo preço do perfume, eu esperava que essa caixa, que tivesse a experiência a começar pela caixa, mas não. Eles optaram por colocar uma caixa bem simplesinha. E o que eu mais senti falta aqui, ó, foi uma proteção na parte de dentro. Eu não precisava nem ter aberto, né, gente, a caixa, mas só pra mostrar pra vocês os detalhes, que realmente não tem nenhuma proteção aqui dentro. Então, isso faz com que, se no transporte ali a caixa cair e tudo mais, tem chance, tem mais chances, né, do perfume quebrar. Sabemos aí que o correio é bem complicado com as nossas encomendas, né? Mas a identidade visual eu achei muito bonito, esse tom de verde com esse dourado aqui eu achei muito, muito lindo. O frasco eu também achei muito bonito, é um frasco simples, porém, né, eu acho que fica aí mais essa proposta minimalista, eu acho que super combinou também, tá? Esses tons aqui do degradê do amarelo para o verde mais escuro eu achei muito bonito. Inclusive, gente, eu não sabia como é que era o processo, né, de pintura do frasco, tô deixando aí pra vocês, que eu baixei lá do Stories do Instagram do Agostinho Fernandes. Achei muito interessante, sabe, esse processo aí. Inclusive, por falar nisso, eu acho que este frasco precisa ser manuseado com mais cuidado, não pode ser colocado em qualquer lugar. Se você quer ter um frasco mais bonito, se você é uma pessoa que preza por manter os frascos bonitos. Eu, por exemplo, sou essa pessoa, eu procuro o máximo possível cuidar bem dos meus perfumes pra que eles não fiquem ali em contato com atrito com outros e acabe ficando feio, sabe? O frasco, esse daqui, ele já deu meio que uma leve arranhadinha aqui em cima, eu acho que vocês vão conseguir ver aí, pessoal. Esse daqui é arranhadinho, tá? Mesmo eu tendo muito cuidado, acabou arranhando. Então, assim, né, eu acho que ficou muito linda essa pintura, mas acaba que deixa o produto, né, com uma estética mais frágil, assim, pra acabar danificando um pouquinho, sabe? Mas são só detalhes. Agora, gente, por que que eu coloquei aqui o perfume Aqua de Jol da marca Giorgio Armani do lado? Esse daqui é uma versão eau de toilette, tá? Inclusive, aqui o do Bolsonaro é um eau de parfum. O que que isso significa? Um eau de toilette, ele tem uma concentração de essências, a fragrância, ela é um pouco menos, sabe? E no eau de parfum tem uma concentração de fragrância maior, então ele tende a durar mais, ele tende a fixar mais, é sobre isso, tá? Não necessariamente, tá, pessoal? Isso vai depender muito da construção das notas, do tipo de notas que são usadas. E, geralmente, perfumes que são mais cítricos, que são mais aromáticos, eles tendem a durar menos, porque as notas são mais voláteis, elas têm um peso molecular mais baixo, então, evaporam mais rápido. Mas, há algumas exceções, como é o caso do perfume do Bolsonaro, aqui na minha experiência e na do digníssimo, tá? Vi algumas pessoas falando que ele não tinha durado muito tempo na pele delas, aí fica um pouco complicado, porque tem pessoas que não experimentaram um perfume e estão falando mal, então fica meio complicado, tá, pessoal? Mas, aqui, falando pela minha experiência e do meu digníssimo, na nossa pele durou muito bem. A propósito, nós dois não temos problema com fixação de perfumes, tá? A maior parte dos perfumes fixa muito bem na nossa pele, até mesmo alguns que as pessoas reclamam muito da fixação, tá? Raramente um perfume dura pouco tempo na nossa pele, então não foi diferente aqui com o do Jair Bolsonaro. Inclusive, este perfume passou no teste do sono. O que é que é o perfume passar no teste do sono? É quando a gente usa ele à noite e no outro dia pela manhã a gente acorda e o perfume ainda está na nossa pele, tá? Inclusive, pessoal, num dos meus testes que eu fiz com esse perfume, mesmo após várias horas usando ele, eu esfreguei a minha pele e não saiu. O perfume permaneceu ali sobre a pele. É lógico que não é a mesma coisa de quando a gente aplica o perfume, tá? Mas, você esfrega a pele e o perfume continua ali, você cheira a sua pele e o perfume continua lá, tá? Então, aqui, na minha experiência e do meu digníssimo, ele passou de 14 horas. Lembrando, não significa que vai ser a mesma experiência que você vai ter, tá? Estou apenas compartilhando a minha experiência e a do meu digníssimo. Infelizmente, você só vai saber como que este perfume ou qualquer outro vai se comportar na sua pele, qual que é o cheiro, né? Quais que são as notas que vão prevalecer no seu olfato, se você vai gostar ou não. Infelizmente, você só vai saber testando na própria pele, tá? A propósito, já fica até a dica aqui, caso você ainda não saiba. Você precisa testar o perfume na sua pele. Se você tiver a oportunidade de ir a alguma perfumaria, não deixe só ali, ó, na fitinha olfativa. Porque você sente o cheiro ali, não está interagindo com a sua pele. Você precisa colocar na sua pele pra ver como é que vai ficar, tá? Às vezes, um perfume fica maravilhoso na pele de uma pessoa que você conheceu, né? Sentiu ali o cheiro de um perfume, achou incrível na pele da pessoa. E você compra aí na sua pele, não fica bom. Isso acontece, tá, pessoal? Deixa eu ler agora pra vocês as minhas impressões. Porque eu vou fazendo os testes e vou anotando. Gente, na hora de gravar vídeo, é tanta coisa que acontece, é tanto barulho, às vezes, externo. Tira a nossa concentração e eu acabo não lembrando. Ainda mais assim, perfume que eu não tenho muita familiaridade, eu tendo também a esquecer dos detalhes, tá? Deixa eu borrifar aqui, antes de contar pra vocês as minhas impressões. Eu achei o borrifador dele muito bom, gente. Deixa uma névoa bem assim, espaçada, sabe? Gostei bastante. A propósito, a tampa dele, pelo menos aqui do meu, olha só. Ela fixa bem o perfume, tá? E o cheiro já veio aqui, gente. Ele exala muito na primeira hora, tá? Deixa eu falar. Eu costumo esquecer de falar quanto tempo que fixou e projetou. Então, eu já falei aqui que ele durou mais de 14 horas, tanto na minha pele, quanto na pele do digníssimo. E de projeção, ele me surpreendeu muito. Ele ficou por mais de uma hora e meia projetando. Então, assim, eu não tinha aquela dificuldade de sentir o perfume. Inclusive, gente, na primeira vez que eu usei esse perfume, me deu uma dor de cabeça. Porque pra mim, ele é muito, muito forte. Eu ainda cometi um erro que foi de borrifar bem de pertinho, tá? Eu observei que em outra oportunidade, outras oportunidades, igual eu fiz agora borrifando de mais longe, ele fica mais agradável. Outra coisa, não é o tipo de fragrância que eu uso no meu dia a dia. Eu costumo usar perfumes ditos como femininos. É lógico que cada pessoa usa aquilo que quer, tanto homem quanto mulher. Tem mulheres que têm preferências por usar perfumes ditos mais masculinos. Perfumes que têm mais características masculinas. Que é geralmente perfumes mais aromáticos, perfumes mais verdes, perfumes mais amadeirados, mais especiados, tá? Nós, mulheres, procuramos perfumes mais florais, mais adocicados. Enfim, esse aqui pra mim é um perfume tipicamente masculino, tá? Mas se você é uma mulher e gosta desse estilo de perfume, nada te impede de usar, tá? Assim como nada impede um homem de usar um perfume super doce. Deixa eu citar um exemplo aqui pra você. Um Egeodote da vida, né? Que é um perfume da linha feminina do Boticário, que é super doce. E tem homem que gosta de usar aquele perfume. E tá tudo bem, tá? Cada um usa aquilo que quer. Enfim, vamos lá às minhas anotações. Eu comecei anotando que ele é um cítrico floral amadeirado, ao meu ver, tá? Lá no próprio site do Agostinho, acho que fala que ele é um cítrico amadeirado. Pra mim, ele é um cítrico floral amadeirado. Que são as principais características que ao meu olfato sobressaem nele, tá? Ele é muito cítrico, gente. Super floral, principalmente com destaque pra uma nota. E amadeirado, ele tem uma base amadeirada. Eu não costumo gostar de perfumes amadeirados. Só que o que me incomodou nesse perfume aqui não foi nenhum amadeirado. Foi uma nota floral que, onde ela está em destaque, acaba que meio que me sufoca, tá? Mas depois que eu apliquei mais de longe a borrifada, ele ficou muito mais agradável na minha pele, tá? É um perfume que eu não vou usar. Quem vai usar esse perfume aqui é o meu digníssimo, tá? Até porque eu não me identifico com esse tipo de fragrância. Só estou usando esse perfume mesmo pra fazer essa resenha pra vocês. Pra ter mais outros pontos de... Não é nem ponto de vista, é outras experiências. Eu anotei aqui que a saída dele é extremamente cítrica e verde, tipo como se fossem folhas amassadas. Imaginem aí, pessoal. Você pega um limão diretamente do pé. E aí você pega as folhas desse limão e bate tudo junto no liquidificador. Você pega o limão inteiro, juntamente com as folhas. Você não descasca nem nada. Você pega o limão inteiro, juntamente com as folhas e bate ali no liquidificador. Pra mim é muito intensa essa saída, sabe? Pra vocês terem noção do que eu estou querendo dizer por um perfume muito cítrico e verde. Não é aquele verde que nos leva a pensar numa grama recém cortada, não. É um verde de folhas amassadas, tá? Aí eu destaquei ele de novo. Muito limão, gente. É muito, muito, muito limão mesmo. E zero açúcar nessa saída, tá? E dali pouquíssimo tempo já entra uma nota floral muito potente, que é de jasmin ao meu olfato. A nota floral que super prevaleceu neste perfume foi o jasmin, tá? Ele tem um outro buquê floral, mas é como se tivesse aqui um buquê floral e uma flor à parte, chamando ainda mais atenção. E esta flor é o jasmin, que costuma me causar incômodo quando ela está em mais destaque, tá? Lembrando que é aqui no meu olfato. Pode ser que você use esse perfume e não sinta esse destaque todo do jasmin, tá? Geralmente, quando a gente é um pouco mais sensível a alguma nota, ela tende a aparecer mais. O nosso olfato tende a captar mais essa nota, tá? As notas oceânicas, pessoal, que são aquelas notas que nos remetem a cheiro de maresia, a cheiro de beira de rio. Algumas pessoas sentem como se fosse uma clara de ovo. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, tá? Eu tendo a sentir essas notas oceânicas, meio que acaba que fica com aquele fundinho, sabe? Com cheiro de clara de ovo. Eu sinto isso aqui mais ou menos ali dos 5 minutos que eu apliquei, até mais ou menos uns 10 minutos. Só que depois disso, essa nota, ela fica quase imperceptível. Chega num ponto que ela some mesmo de vez. Mas pelo tempo que essa nota permanece, aqui o meu olfato, né, permanece sentindo essa nota, ela tá bem ali tranquila, bem escondidinha, e já não me remete mais como uma clara de ovo. Realmente aquela sensação de maresia, de beira de rio, enfim. Como eu falei agora há pouco, ele sai extremamente cítrico e verde, e após uns 5 minutos ele ganha facetas macias e levemente adocicadas. Ao meu olfato, é como se fosse uma mistura de almíscar e baunilha. Lembrando que não tem baunilha na pirâmide olfativa desse perfume, tá, pessoal? A propósito, está aí na tela pra vocês a pirâmide olfativa destes perfumes. À esquerda aqui está do Aqua de Dior, e à direita aqui está a pirâmide olfativa do perfume Jair Bolsonaro. Vocês veem o tanto que essas pirâmides olfativas são extremamente parecidas, é por isso que eu deixei aqui o Aqua de Dior do lado, tá? Daqui a pouco eu falo se eu achei parecido ou não. Continuando. Não tem baunilha listada, mas essa maciez que eu falei pra vocês é uma sensação, tá, pessoal? Aquele cítrico super intenso, super verde, ele traz uma... Ele dá uma maciada, sabe? Ah, o meu olfato é como se fosse a nota de almíscar e baunilha. Porém, lembrando, não tem baunilha, mas tem o âmbar, que traz uma faceta amadeirada e também adocicada para os perfumes. Ao meu olfato, as notas que são mais presentes são o mix cítrico, que é como se fosse ali uma mistura do limão, da bergamota, da nerolin, e aquelas folhas verdes. Não tem listada, tá, mas é o que o meu olfato sente. Eu sinto também a faceta do cedro, o musgo de carvalho também, que é o que traz mais esse lado verde. Eu acredito que esse verde que eu sinto aqui venha muito do musgo de carvalho, tá? Mas o meu olfato captou aí como se fossem folhas amassadas. O jasmin, gente, das flores listadas nesse perfume, a única que eu sinto com muita evidência é esse jasmin. Sinto também um toque de alecrim e um buquê floral, como eu havia falado para vocês. Só que nesse buquê floral eu não sinto nada em específico. É como se fossem várias flores misturadas, sabe? E são flores mais agradáveis em relação ao jasmin. E nisso ele permanece por praticamente todo o tempo que essa fragrância está na minha pele. Depois de mais ou menos umas oito horas é que fica o fundo, o fundo mesmo dessa fragrância, que eu acho muito agradável. E é nessa parte onde eu acho que ele tem mais a aparência aqui do Aqua de Joll, tá? Então eu não acho que ele seja um perfume contratipo. Eu não acho que ele seja até assim inspirado, sabe? Eu não acho que seja. Eu acho que talvez ele possa ter sido inspirado na proposta, apesar da pirâmide olfativa extremamente parecida. Eu não acho que eles são iguais, tá? Em algum momento ou outro ele acaba me lembrando, tá? Porque querendo ou não, quando a gente conhece uma fragrância nova, temos a tendência de ir buscar na nossa memória olfativa, se ele se parece com algum dos que a gente já conhece, tá? E dos que eu já conheço ele me lembrou vários e vários. Deixei aqui só o Aqua de Joll realmente por conta dessa pirâmide olfativa dos dois, que é muito parecida. Mas não, pessoal, pra minha surpresa ele não é tão parecido assim, tá? Eu acho que fica mais na questão da proposta. Eu vi dois outros vídeos, um deles era do JB, que é o Júnior Barreiros. Ele achou parecido, mas gente, nem eu e nem meu digníssimo achamos tão parecidos, tá? Lembrando que esse daqui é do digníssimo, a gente usou um de cada lado e a gente não achou tão parecido assim. Em alguns momentos a gente sentiu até uma certa semelhança, mas eu não diria que ele foi um contratipo, ou que ele foi uma inspiração, sabe? Apesar das notas muito, muito, muito idênticas. Mas eu acho que foi realmente essa proposta olfativa. Então, se você gosta do Aqua de Joll, a chance de você gostar do Jair Bolsonaro é muito, muito grande. Ou se você gosta de outros, né, nessa mesma vibe, a chance de você gostar também é muito, muito grande. O Aqua de Joll, na minha pele, ele fica por volta de umas seis horas e meia, sete horas, tá? E eu acho ele muito mais suave, mais delicado, inclusive até mais compartilhável, porque as madeiras não dominam tanto ele, como elas são mais aparentes aqui no perfume do Bolsonaro, tá? Por exemplo, o Aqua de Joll, ele tem jasmin, se eu não me engano, na saída, nas notas de coração, e eu não sinto essa nota de jasmin aqui, tá? Então, pra mim, ao meu olfato, se eu fosse usar algum desses dois perfumes, vamos supor, eu só tenho essas duas opções pra usar. Eu usaria, com certeza, o Aqua de Joll, que eu acho que ele é um pouco mais floral, mais delicado, mais suave, entende? E o perfume do Bolsonaro, eu achei muito intenso, principalmente esse lado verde, esse lado floral dele, do jasmin, que acabou me incomodando um pouco, sabe? E o aqui, a Aqua de Joll, eu acho ele até mais redondinho, mais fácil de usar mesmo, né? Aqui no do Bolsonaro, ele não é tão redondinho ao meu olfato, por conta desse jasmin e dessa faceta extremamente cítrica e esverdeada, sabe? Que eu sinto ali, principalmente na saída. Mas, no geral, é um perfume que me surpreendeu muito, muito mesmo. Mas, em todo caso, o perfume do Bolsonaro, eu acho que ele tá, sim, com uma construção maravilhosa, tem uma qualidade excelente. Acho o preço salgado, sim, principalmente quando ele está, né, ali no valor cheio. Porém, se a gente for observar, por exemplo, vou citar só essas duas casas, a Natura, o Boticário, os eau de parfum dessas casas, eles estão aí, mais ou menos, nessa faixa de preço e até um pouco mais alto. Então, pensando nessa questão, eu acho que o preço tá condizente com o eau de parfum, tá? Mas, em todo caso, eu preferia que ele tivesse um preço mais acessível. Pensando, principalmente, aí, na maior parte, né, do público aí do Brasil. Enfim, lembrando que essas são só as minhas considerações, tá, pessoal? Cada um pode ter suas próprias considerações, suas próprias percepções, suas próprias opiniões, desde que a gente não fira o direito dos outros de pensarem, de terem a opinião que quiserem. Enfim, pessoal, isso daqui foi a minha resenha a respeito do perfume Jair Bolsonaro. Se te restou alguma dúvida, me perguntem aqui, que assim que eu puder, eu venho responder, tá? Outra coisa em relação à minha experiência de compra lá no site do Agostin Fernandes. Foi a minha primeira vez. Eu tô muito satisfeita. Inclusive, né, eu comprei esse perfume aqui na pré-venda e a previsão deles enviarem, não era de entregar, era de enviarem. Era no dia 31 de março e eles anteciparam. Pra mim aqui, foi no dia 26 de março que eles colocaram no Correios e chegou muito rápido, tá, pessoal? Tô deixando aí pra vocês o dia que foi enviado e o dia que eu recebi. Então, gostei muito da experiência de compra. Eu vou ficando por aqui e agradeço a todos que assistiram o vídeo até esse momento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.